Se formalizar para crescer. Esta foi a opção feita por mais de 6 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Vamos mostrar agora as vantagens para quem escolhe legalizar o negócio. A Raquel trabalhava com eventos e lembrancinhas para festas até que em 2010 começou a encontrar espaço também na fotografia. Em 2015 resolveu se formalizar. Foi tanto de não ter um... de ser autônoma e me sentir desamparada por não ter uma firma por trás de mim. E também porque eu comecei a fazer serviço para escolas. Serviço de formatura. Eu fotografava as crianças num estúdio fechado com um beca bonitinho para fazer a lembrança da formatura e uma recordação escolar para os pais. E na escola, sendo uma empresa, a gente tinha necessidade de uma nota fiscal, de uma coisa mais formal, de ser uma empresa realmente. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar e descobri o MEI e foi quando eu me cadastrei. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. O MEI faz parte do Simples Nacional e prevê isenção dos tributos federais. Os empreendedores ganham até 60 mil reais e contam com benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. Além dessa vantagem de eu ser um... de eu sentir uma profissional mais séria, né? Parece que a gente é mais sério por ter uma nota fiscal, por ter um CNPJ. Eu tenho, às vezes, descontos de produtos por conta de ser uma empresa, de não ser mais uma pessoa física. Para facilitar o processo de formalização dos micro e pequenos empresários, há uma série de medidas. Uma delas é esse primeiro mutirão da simplificação que está acontecendo no Distrito Federal. Aqui, os empreendedores poderão, por exemplo, receber orientações sobre registros, licenciamento e fechamento de forma simplificada. Espero crescer e aumentar mais, né? Gerar emprego. Esse é o meu interesse. Assim como Carlos, no Brasil existem cerca de 11 milhões de empreendedores. Segundo Guilherme Afifi Domingos, presidente do SEBRAE, mais de 90% dos empreendedores no Brasil são de micro e pequenas empresas. O grande indicador nosso é o MEI, Micro Empreendedor Individual. Batemos, este mês, 6 milhões e 100 mil, num prazo de seis anos. Ou seja, nós estamos formalizando um milhão por ano. Quando nós olhamos os seis milhões, é quase o dobro da população do Uruguai que trabalhava escondido aqui dentro. Portanto, a formalização, o mutirão pela formalização, pela legalização, pela regularização, é uma das coisas mais importantes. E apoio ao empreendedorismo, que eu quero lembrar que quem gera emprego e renda é o empreendedor.